Música Olá pra você de casa, do trabalho, onde quer que esteja, nos acompanhando aqui pelo canal 26 UHF da TV Indaiá. É o Papo Livre que está no ar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, eu sou o Jair Italiani e comigo aqui é a Edna Maria. Ela que é a coordenadora de educação, de controle e combate a dengue. Nós estamos juntos nessa briga contra o Aedes aegypti que transmite não só a dengue, mas a chikungunya também. E o zika vírus, que agora descobriu-se que deu zika nos vídeos também, né? Uma situação pior do que a outra, né? Edna, obrigado pela participação mais uma vez e vamos começar falando da nossa campanha, como é que nós estamos trabalhando aí, como é que a prefeitura está agindo também para não deixar dar mais zika do que já deu na saúde brasileira. Pois é, Jair, nós estamos fazendo o máximo possível, fazendo de tudo para que a população colabore, porque não adianta nada, a Secretaria da Saúde, a equipe da dengue, os postos de saúde, os agentes comunitários, né, de saúde, está indo na casa do morador se o próprio morador não colabora. Não é isso? Como a gente já falou em várias outras atividades educativas, como os arrastões, nos bairros que a gente passou, nós vamos ter que retornar. Por quê? Imediatamente, termos passado, recolhido caminhões de criador, os criadores estão todos novamente ou nas casas, ou em terrenos baldios, ou em vias públicas. Então, quer dizer, se a população não colaborar, não adianta os nossos sacrifícios em estar tentando eliminar o mosquito transmissor da dengue, zika e chico. Chico muito, não adianta, né? Não, não adianta. A gente está malhando ferro frio aí, né? Malhando ferro frio. Eu vi que a prefeitura também fez uma parceria com o SAI para colocar adesivo nas caixas d'água, como é que é isso? Então, as caixas d'água que ficam mais visíveis à população... Caixas d'água daquelas de loteamento. Isso, são as maiores. Certo. São, se não me engano, 13 caixas que terão alertas, né? Mantenha sua caixa d'água limpa e bem tampada. Eu vou relembrar, a caixa d'água limpa e bem tampada, não só por conta do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, mas também por outros tipos de vírus e bactérias que podem se proliferar por conta de fezes, de rato, barata, escorpião, morcego, pombo. Então, olha a importância de uma caixa d'água limpa e bem tampada. É, isso é uma questão importantíssima, que as pessoas às vezes se concentram na questão só da dengue, mas tem outros bichos aí, outros animais aí que acabam proporcionando, insetos, né? Que acabam proporcionando outras doenças. Bom, nós estamos gravando o programa hoje, deu uma virada no tempo, depois de um verão prolongado aí, né? Nós estamos entrando agora, parece-me que agora no final de abril nós estamos entrando oficialmente, oficialmente não, de fato, no outono, né? E esse tempo ajuda, atrapalha? Como é que é? Olha só, vamos lembrar que em Dayatuba não faz frio e chove muito pouco, tá? Então, o que que acontece? Tá ventando um pouco, diminui a incidência de mosquitos e pernilongos. Não é assim que o povo chama? É. Diminui a incidência, mas ele não desaparece. Então, agora é o momento de estar verificando todos os possíveis criadores que você tem em sua residência. Você está esquecendo no quintal o balde, o regador, o ralo, tá? Porque está frio, você não vai sair no quintal, você vai evitar essa permanência, mas o mosquito está lá. Então, é muito bom continuar prestando muita atenção aonde pode acumular água, tá? Acumulou água, você tem o mosquito dentro da sua casa. E se ele estiver contaminado com os vírus... Já é o vice. Já é o vice, como você disse. Não tem por onde pegar, né? Bom, agora, essa espuminha amarela aqui, o que que é? Isso daqui, os postos de saúde e os agentes de controle da dengue, como a gente já brigou muito, tentou várias vezes que se removesse o prato da planta, mas a população insiste em manter esse criador em casa, que é 90% dos criadores do mosquito, são os pratos de planta. E aí você conhece aquele ditado, né? Se você não pode ir com ele... Junte-se a eles. Junte-se a eles. Então, já que não nos obedeceram e mantém esses pratos, hoje nós estamos dando uma nova arma para que não acumule água nos pratos e vasos. Então, a população em geral que insiste em manter um prato em casa, procure um agente da dengue, procure um agente de controle de saúde dos postos, porque você receberá gratuitamente esse material. É, isso aqui é uma espuminha que para você, você deve ter percebido, você bota o vasinho aqui e coloca a espuminha ao redor, não é isso? Isso. E aí a hora que você puser a água aqui, a água não vai ficar dando sopa lá e ela vai... Justo. Você não vai molhar a espuma, você vai colocar água no vaso... Excesso, a espuma vai... A espuma absorve. Absorve, é isso mesmo, contrário, viu gente? Fica frio que tico e teco de manhã é complicado, mas estamos lá. Então, você vê bem, Jair, que a gente está dando várias oportunidades, vários trabalhos educativos, que é justamente para evitar casos mais graves no nosso município. Só depende de quem, então, não termos dengue no final do ano? É do cara que, né, lado de casa, não tem jeito. Eu vejo muito isso, eu tenho observado em outros lugares também, eu fui, essa semana estive em Itu, estive em Salto, em alguns bairros de Campinas, eu tenho observado que as prefeituras estão tentando... Parece que é uma luta em vão, né, uma luta vã, aliás. Em vão. As pessoas estão desesperadas para... As pessoas que eu digo, o poder público, para não deixar, para fazer o que pode, com o pouco recurso que tem, e a população parece que não está muito ligada nesse detalhe, né? Ah, tá, é dengue, né? Eu tenho o vírus, é o zico, né? O vírus da chikungunya, né? Parece que é em Marte, né? Aconteceu na sua casa, na minha não vai acontecer nunca. É, essa é aquela história, a grama do outro é sempre verde, a minha nunca vai ser tão verde quanto, né? É justo. E eu observei isso, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, olha que absurdo, né? Passou o caminhão, o catabagulho, num bairro lá, não aqui em Dayatuba. Ela falou, passou semana passada, fizeram um trabalho fantástico no bairro, dá uma olhada na esquina. Tinha um sofá velho na esquina. Então, mas não é possível um negócio desse. Não dá vontade de ir lá pegar o sofá e jogar na casa da pessoa, falar, ah, é seu, né? Toma! Mas é impressionante. A impressão que eu tenho é que essas pessoas, e são pessoas que vêm de alguma, sei lá de onde, devem de Marte também, de Vênus, com aquela sensação de que o poder público tem que resolver o problema dela. Isso é problema do poder público, isso é problema da prefeitura. Isso é problema da prefeitura, é meu. Quer dizer, ela cria o lixo, ela gera o lixo, ela estraga o sofá e aí o problema é da prefeitura, não é dela. Quer dizer, não é ela que tem que pegar e dar fim naquilo. Ela tem que jogar para a rua e o prefeito que se vire. Eu estive trabalhando uma temporada em Caruaru, os caras fazem com carro, Erina. O cara joga o carro do outro lado da rua e a prefeitura que se... Você passava do lado da BR-101, tinha pilhas de carro. O cara comprava sucata, desmontava as peças, e a carcaça ficava na rua, a prefeitura que tinha que tirar. Mas não era uma, duas, três. Eram muitas carcaças jogadas assim, amontoadas num canto da rua. Do lado de lá, tinha entre a rodovia e a rua, tinha um vão enorme. Joga tudo ali. E eu vejo que as pessoas têm isso também em casa. Eles pegam sofá, casinha de cachorro, fogão velho, joga na rua. Joga na rua. Como se a prefeitura tivesse a obrigação de resolver um problema que você tem dentro da sua casa com a sua falta de educação. E aí o que acontece? Da dengue. Da dengue, da zika, da chikungunya. E agora, pouco a mídia está se referindo à dengue, à zika, chikungunya. Porque a bola da vez agora é H1N1. Existem grupos de risco que serão os primeiros a serem vacinados. E os grupos que não precisam dessa vacina, vamos colocar entre aspas, não precisam, é só se cuidar. Como? Higiene. Lavando as mãos, tomando banho corretamente. Mas isso o brasileiro quer? Não. O brasileiro quer, na realidade, que o governo dê a solução para ele poder fazer o que ele quiser da vida dele. Então, são todos os vírus, gente. E o vírus, você contrai de que forma? Pela falta de higiene. É, é pela falta de higiene. Pela falta de higiene. Nós ficamos numa situação... O que não vamos dizer lá em casa, né? Eu vejo que o poder público até se esforça pelo pouco de recurso que ainda tem. Vamos até dizer o seguinte, em Dayatuba é uma exceção à regra. Vejo que aqui tem uma equipe operosa, trabalhadora. Mas tem cidades que não tem tanta disposição assim, até por falta de recurso e por aí vai. Não vem ao caso. Mas não adianta nada. Você podia... Como eu falei, pode pôr a prefeitura inteira, 10 mil funcionários na rua trabalhando. Se o cara não fizer o que tem que fazer dentro da casa dele, não resolve. Pode pôr o exército, marinha, aeronáutica, escoteiro, o dunho, o penca, o repelenca. Se o cara não fizer o que tem que ser feito, da porta para dentro da casa dele, não vai adiantar nada. Mas o que a população gosta, na realidade, é de fazer turismo em pronto-socorro. Ah, bom. E aí, e falar mal da saúde. E falar mal da saúde. Se fizer uma triagem dentro do pronto-socorro e ver quem realmente precisa, você vê que precisa mesmo, não passa de 10%. O resto está lá ou por causa de um atestado ou porque não tem o que fazer em casa. Então vamos para o pronto-socorro. E se esquece que dentro do pronto-socorro é a maior fonte de contaminação que possa existir. Entrou no hospital, está correndo risco. Você corre mais risco de entrar no hospital do que aquele vírus que você está transportando. Ontem eu conversava com uma senhora amiga minha e ela está passando por um problema sério de saúde, está fazendo quimioterapia. E ela falou, não, eu estou resistindo muito bem, eu estou ótima, não sei o que, não sei o que. Eu falei, a senhora só não pegue gripe. Por quê? Porque com a imunidade baixa por conta da quimioterapia, qualquer resfriado vira, e ainda mais por conta da idade, ela já passou dos 70 anos, qualquer resfriado é o passaporte para o outro lado. Agora veja bem, se ela contrair o vírus e precisar de emergência no pronto-socorro, chegando lá com aquele bando de turista que está lá dentro, quanto tempo ela vai demorar para ser atendida? Ela que realmente precisa. Precisa uma vida. Então pronto, a pessoa tem, o ser humano tem que se conscientizar de que tudo começa dentro da casa dele. Se ele manter a higiene pessoal, a higiene do ambiente dele, ele não vai ficar doente. Ele não precisará ir para o pronto-socorro, atrapalhar a vida do profissional. De quem precisa é do profissional que está lá para fazer um excelente atendimento. Mas pela falta de tempo do turista, o que acontece? Quem realmente precisa não tem tempo. Você me fez lembrar de um caso agora, lá em Itu, nos anos 80, final dos anos 80, meados dos anos 80, eu tinha um grande amigo chamado Sérgio José Soares, que ele era um obstetra, trabalhava no hospital Nossa Senhora da Candelária. E esse é um fato que, chocante, e tinha uma mocinha lá de 16, 17 anos, que tinha ficado grávida, tinha dado à luz, e não deu 60 dias, estava grávida de novo. E aí um dia, e assim, turista de pronto-socorro, ele estava de plantão, olha que cena, gente, isso aí eu me lembro, porque na época eu era repórter policial e acompanhei esse caso. Ele estava de plantão, na casa dele, e foi almoçar na casa dele, que era do lado do hospital. E alguém chegou lá, ah, tem uma moça aqui passando mal, uma gestante passando mal, o doutor vem pra cá. Ele largou a comida e foi correndo pra lá, pra ver o que que era. Chega lá, quem é? A dita cuja. Ela já tinha passado de manhã, ele mandou ela pra casa, chegou na hora do almoço, chegou na hora do almoço, apareceu ela lá de volta, eu falei, escuta aqui, mocinha. Isso que é contado pela enfermeira que estava junto. Escuta aqui, mocinha, você tem que botar na cabeça que você não é uma menina de 16 anos, você é uma mulher de 16 anos e mãe. Então você para de ficar sassaricana, eu mandei você ir pra casa fazer repouso, aí em casa fazer repouso. Não é pra ficar sassaricana e vir pro hospital aqui e encher o saco de quem precisa. Foi embora. Ela chegou em casa, sabe Deus o que ela falou pro marido, o marido, um ogro, pegou uma arma, subiu e matou o médico. Assim, simples assim. Detalhe, fugiu, nunca mais foi pego o cara. Só, simples assim. Essa é uma história que eu presenciei, eu vivenciei isso em 86, 84, se eu não me engano, 83, 84. É comecinho dos anos 80. Simples assim. O cara, sabe Deus o que ela falou, ela foi lá e matou o cara. Chegou lá. O senhor falou o que pra minha esposa? Ah, mas não deu tempo de terminar, ele matou o cara. Então, é isso que eu falo pra você, gente. O que falta pra o povo brasileiro é educação. E educação é uma coisa. Escola ensina, educação a gente traz do berço. Não adianta. Não adianta morar na... Vou repetir aqui, não adianta morar aqui no Alto da Vila Havaí, lá na... Como é que chama aquele bairro lá atrás da... Na Vila Suíça. Na Vila Suíça, né? E depois pegar e botar o pochão e o sofá velho na porta da casa esperando que a prefeitura resolva, né? Não adianta. Você tira o cara da favela, mas não tira a favela do cara. Simples assim também. É, Edna, obrigado. Falamos mais do que devia, nosso horário estourou, mas nós falamos mal de quem faz bagunça no quintal, zoneia a vida das pessoas que não podem ter doença e tudo mais, e estão fazendo sacanagens alheias para que a saúde vá para o espaço. Está certo? Está certo. Obrigado, Edna. Até a próxima oportunidade, então. Obrigada. Você aí de casa, não sai daí. Daqui a pouco eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre. E hoje a língua está afiada, hein? Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. E hoje a língua está afiada, hein? Não sai daí.